Em São Paulo, no Paraná, no Distrito Federal agora, os Correios estão convocando voluntários para trabalhar na triagem das doações para o Rio Grande do Sul. Então, muitas vezes, olha, eu não estou podendo ajudar com dinheiro, eu não tenho nada, eu estou desempregado. Então, você tem a sua força de trabalho e, eventualmente, você pode ajudar. Então, São Paulo, Paraná e Distrito Federal. Os interessados devem mandar nome completo, telefone, para alguns e-mails. Eu não vou falar os e-mails porque eles são um pouco complicados, mas eles estão nas redes sociais aqui da Band News FM. Nosso Instagram, arroba Rádio Band News FM, tem ali esses endereços de e-mail para você mandar os seus dados e se cadastrar para ser voluntário dos Correios nesse momento tão importante, que requer tanto trabalho, tanta mão de obra. Em três dias de campanha, os Correios já arrecadaram 800 toneladas de donativos para os afetados pelas chuvas no território gaúcho. Transporte é gratuito, sem custo nenhum para quem faz a doação. Todas as agências dos Correios nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul estão recebendo doações. Também parte do Rio Grande do Sul é possível fazer isso, mas como a gente disse, quase todas as cidades do Estado foram afetadas pelos alagamentos pela chuva. Então, a empresa doou itens de vestuário, utensílios domésticos apreendidos pela Receita Federal ou que já passaram por todas as tentativas de entrega de serem feitos, os donos, destinatários e tudo mais, por 90 dias. Então, é bastante coisa que está sendo encaminhada pelos Correios, mas precisa de gente para fazer a triagem. Bom, tem muitas dúvidas.